Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info E eu não queria ficar assim. Eu fico sofrendo. Eu falei, gente, que de mulher que eu fico falando. Como eu convivia. Isso que é. Isso. Gente, tem que ser fã. Mentira. Gente, tem que ficar no colométrico. Não tem tanta reunião. Porque todo mundo paga um café. Não tem tanta reunião. Não tem tanta reunião. E aí fica gostoso. Não tem tanta reunião. Mas... É...